Durante o evento, todas as atenções voltadas a ele. Paulo Skaff foi recebido pelos estudantes do SESI, que carregavam bandeiras e até prepararam coreografia. Apesar da recepção dos alunos, o presidente do Ciesp era guardado mesmo pelos políticos e representantes de empresas parceiras no programa Atleta do Futuro. Com opções de esportes para jovens e adolescentes, a ação se trata de um investimento nas próximas gerações. O melhor investimento que você pode fazer são nas pessoas. Nos jovens, nos jovens há mais tempo, nos jovens há menos tempo. E você investe nas pessoas através de educação de qualidade, através de esporte, através de cultura, através da boa alimentação, através da formação profissional, da boa oportunidade, do empreendedorismo. O programa Atleta do Futuro está sendo renovado para as cidades de P1, na Santa Getrudes e Tirapina, onde já atende mais de mil pessoas. A partir de agora, chegou a vez de Corumbataí também receber o projeto para seus jovens e adolescentes, com atividades de esportes e cidadania. Nós estávamos ansiosos desde o começo da gestão e agora somos contemplados, já estamos formando uma equipe muito boa. É muito importante que o programa se estenda ainda mais e atinja outros municípios e crie mais oportunidades de inclusão por meio do esporte. Em Corumbataí serão quase 200 contemplados com aulas de futsal, atletismo, basquete e natação. Então você vai ter uma cidade com cidadãos mais saudáveis, né? Então eu acho que a cidade ganha muito, além de criar essas oportunidades para um montão de jovens que às vezes não tem isso, né?